O Ministério da Educação vai criar uma seleção para diminuir as vagas remanescentes em instituições federais. O anúncio foi feito hoje durante a divulgação do Censo da Educação Superior. Os dados mostram que em 2014 foram 100 mil vagas desocupadas nas universidades públicas. O Sisu das vagas remanescentes vai atender quem já cursa o ensino superior e quer ser transferido para uma instituição federal. A ideia é preencher as vagas que ficam desocupadas por causa das desistências ou das mudanças de curso. Segundo o Censo da Educação Superior 2014, divulgado nesta sexta-feira, cerca de 100 mil vagas estão desocupadas nas universidades federais. A adesão das instituições de ensino superior será voluntária, mas o Ministério da Educação vai mudar a maneira de repassar recursos às universidades. Hoje, a destinação de verbas é feita com base nas vagas disponibilizadas. Quando o novo sistema for lançado, o repasse vai ser feito com base nas matrículas efetivadas. Nós vamos tentar preencher todas as vagas disponíveis. Nós podemos aumentar em torno de 100 mil novas matrículas sem aumentar praticamente os gastos, porque a infraestrutura, o professor, a biblioteca, tudo isso já está lá. E as universidades vão ter interesse, porque elas matriculando mais estudantes, elas vão receber mais recursos no repasse do MEC. Para concorrer a uma das vagas, o estudante deverá fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A nota na prova é o primeiro critério de seleção. Outros fatores também vão ser levados em conta. Nós vamos exigir a nota no Enem, sempre é o critério fundamental, porque é igual para todos. Quem tiver a melhor nota tem mais chance. Vamos analisar o desempenho dele no curso que ele estava, vamos verificar a qualidade do curso que ele exercia e vamos verificar também se ele pertence àquela região que ele está solicitando. Mas o critério fundamental vai ser a nota do Enem. A criação do SISU para as vagas remanescentes foi pensada a partir do Censo da Educação Superior 2014, que teve os resultados também divulgados nesta sexta-feira. A pesquisa mostra que o Brasil tinha, ano passado, quase 8 milhões de estudantes matriculados na graduação, cerca de 2 milhões deles na rede pública. O estudo também mostrou que aumentou o número de professores da Educação Básica cursando o Ensino Superior. A gente vê que nós temos hoje 256 mil professores e professoras da Educação Básica que estão dando aula na sala de aula, mas estão estudando também e fazendo seu curso de graduação no Ensino Superior. E se ainda sobrarem vagas depois do SISU, das vagas remanescentes, elas vão ser ofertadas a estudantes que já são graduados.